Olá, eu sou Cris Amarante, arqueóloga, e hoje eu estou aqui entrevistando a Gabriela Mingatos, que vai nos explicar o que é zooarqueologia. Nós estamos no Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da Universidade de São Paulo para essa entrevista. Então, Gabriela, geralmente a gente costuma dizer para as pessoas, arqueólogos e arqueólogas estudam culturas, pessoas, mas no caso do zooarqueólogo e da zooarqueóloga, como é o seu caso, vocês estudam restos de fauna associados às pessoas, é isso mesmo? Isso, as arqueologias estudam discernos faunísticos em contextos arqueológicos, ou seja, com presença humana. E, no caso, vocês analisam algumas coisas específicas, uma delas é a dieta, o que as pessoas se alimentavam, o que elas comiam no passado. Como que vocês, no vestígio material, fazem essa análise da dieta, da alimentação das pessoas do passado? Então, chegamos no sítio arqueológico. Às vezes encontramos estruturas de fogueira e lá nós encontramos restos de fauna, ou encontramos restos remanescentes de fauna, em alguns lugares específicos, em grande concentração e, normalmente, com marcas ou de queima ou de forte, com alguma marca que evidencie a presençação do mundo. E como que vocês sabem, assim, por exemplo, quais eram as preferências? O que as pessoas mais gostavam de comer? É pela quantidade? É feita uma análise, assim, da quantidade desses restos? Como que é? Sim. Depois, quando o material vem todo para o laboratório, a gente vai identificá-lo. Então, a gente identifica de que tipo de animal é aquele osso e nós fazemos uma conta, que tipo uma quantidade de indivíduos dentro do sítio. A partir disso e comparando com os outros animais identificados e a quantidade desses animais no sítio, a gente pode falar uma possível preferência. As preferências, elas têm relação com a quantidade? Então, as pessoas comiam o que era mais abundante? Ou vocês percebem que existe o fator gosto? Então, o que eu percebi no meu mestrado existe um fator gosto? Porque a gente tinha vários animais disponíveis no ambiente, mas alguns deles não eram caçados. Caçados. E aí vocês identificam que eles não sofreram marcas, por exemplo, de queima ou de corte? Na verdade, eles nem apareciam no sítio. Então, assim, a gente vê, que nem no caso da Lapa de Santo, você vê ser vídeos, você vê porco, você vê uma grande variedade de animais, mas não existia anta, não tinha anta, então não estava. Ela estava no ambiente, mas ela não era consumida. As pessoas não comiam anta, não gostavam de comer anta. Não comiam anta. Agora, você que estuda a Lapa do Santo, especificamente, explica pra nós o que tem de diferente, de específico nesse sítio, pra quem não conhece, né, fica assim, apresenta o sítio da Lapa do Santo. Bom, a Lapa do Santo é um sítio arqueológico que fica no Lagoa Santo, em Minas Gerais, que já é um lugar que já tem muito sítio arqueológico, sítio arqueológico. É um lugar muito rico, mas é um sítio, é um abrigo sob rocha, ele tem muitos enterramentos, enterramentos muito complexos, que o André Strauss analisou e discorreu sobre isso, as publicações dele falam bastante sobre isso. Esses esqueletos foram analisados e constataram precisamente uma alimentação de vegetais, não só, da casa dos animais. Tem um material lítico muito interessante, que também foi discutido pelo João Carlos André, é um sítio antigo. A gente pode dizer que a Lapa do Santo é um dos principais sítios arqueológicos do Brasil? Sim, é um sítio muito importante, muito rico e com muita dedicação, ou seja, tem muita informação sobre ele. Ok. Agora, explica, vocês também estudam, além da dieta, enfim, tem vários temas, mas um dos temas também é como que era o uso desses restos de fauna, dos ossos, para ferramentas. E como que vocês observam isso? Bom, então aí você encontra alguns artefatos, são chamados artefatos, você os reconhece porque eles têm clara intervenção humana, normalmente esses materiais são polidos, ou seja, ele tem uma abrasão na superfície, que pode ser melhor analisado com a ajuda de uma luta. Então você sente no artefato como se ele tivesse sido lixado? Sim, sim. Ele tem uma superfície brilhante às vezes também. Saber que o osso não é naturalmente daquele jeito, ele foi transformado. E aí, você vendo o formato do artefato, você tenta entender como ele era feito e com o que ele era produzido. Eu tenho observado, de novo na Lapa de Santos, que eu achei que eu tinha realizado, que está aqui atrás, inclusive, que tem uma preferência, novamente, ossos de cervídeos e um osso específico. Então eles usam o metatársico, que é o ossinho aqui do pé, para fazer essas ferramentas, que são usadas para fazer retoque em lascas. Elas são pontiagudas, assim, são como uns furadores? Sim, nós temos os furadores, mas nós temos outras ferramentas. Tem os retocadores, que são normalmente feitos em chifres. Temos as pontas ósseas, que normalmente são feitas nesses ossos de cervídeos. Tem os furadores e os anzóis. Os anzóis. Os anzóis é que eu ainda vou começar a analisar. Então a gente pode dizer que na Lapa do Santo tinha pesca também, embora fosse em Minas Gerais. Geralmente a gente associa essa questão da pesca com um ambiente mais marítimo, né? Mas tinha a relação das pessoas com o rio, com o ambiente aquático ou próximo? Sim, para isso eu também vou recomendar a dissertação de mestrado da Eliane Estim, que saiu recentemente, que ela fez para a Bota Grande e Itacoara Sul, que é um sítio próximo da mesma região. E ela analisou justamente isso, essa relação com o ambiente aquático. Sim. Uma ótima dissertação. E para alguém que queira estudar zooarqueologia, o que você indica, Gabriela? Estudar. Muito. Ler muito. Fazer estágios. A prática é indispensável, porque você não consegue memorizar os ossos apenas vendo manuais. Então a prática é fazer um estágio para analisar o material, acompanhando quem sabe, prestando atenção nos detalhes dos ossos, lendo sempre, estudando sempre, fazendo disciplinas que estejam relacionadas. Estes são os materiais da Lapa Santo. Estes são os artefatos, mais especificamente. Estes são feitos em ossos longos, no munífero. Estes são quase que a última coisa que eu estou analisando aqui da lista de materiais que eu já analisei deste sítio. Aqui nós temos alguns exemplos de pontas, algumas feitas em chifres e um pingente. Estes aqui eu preciso analisar com mais cuidado, inclusive. Aqui nós temos alguns curadores feitos em ossos de servidio. Este dá para mostrar. Este aqui é um indivíduo jovem. Osso de servidio. Isso é um metacarto. Aqui meio que se enquadra este artefato, por exemplo. Mas ele pode ter sido um pouco mais comprido, então temos que tomar um certo cuidado. Todos eles são furadores? Sim, eu os classifiquei como furadores. Então eles serviam para furar alguma superfície. E eu digo, e os chamo de furadores, porque eles não tem um local para encabar. Eles são simplesmente assim, você tem a ponta do osso, aqui intacta, relativamente intacta. Mas nada que tenha sido trabalhado nessa área para ser anexada a alguma coisa. Era usado dessa forma. Era uma ferramenta? Sim. Teve alguma modificação, não? Eles pegavam o osso... Tem modificação. O que eles faziam, eles quebravam o osso, tiravam a outra parte do osso, porque são hipóteses de estar proximal, as pontas dos ossos. Eles quebravam uma dessas pontas e iam trabalhando o osso a partir do polimento. Até deixá-lo pontiagudo. Até deixá-lo pontiagudo. Até deixá-lo pontiagudo. Então, eu acho que é uma ferramenta que normalmente, pelas minhas experiências, era como fosse por um arenito grosseiro. Um bloco de arenito bem grosseiro. Já se desfazendo assim? Sim. O arenito não. Acho que é o mais arenito especificado. Acho que é mais fácil de falar assim. Ele tem que ser firme para ralar muito entre aspas. Para funcionar como uma lixa assim. Sim. Para gerar abrasão. Gabriela, muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigada por nos explicar o que é zooarqueologia, esse ramo tão específico da arqueologia, que algumas pessoas se dedicam. Quando a gente fala que é arqueólogo, as pessoas imaginam que a gente sabe tudo. Por exemplo, isso que a Gabriela sabe é um conhecimento que as pessoas que se dedicam para isso, ficam anos estudando. A gente tem uma base bem a respeito disso, mas é um conhecimento bastante técnico. Acho que é divertido. É o divertido da arqueologia, né? É isso, né? Você sempre precisa aprender mais. E esses vários ramos é uma coisa interessante, né? Porque a gente pesquisa numa área e às vezes vê outra pessoa e o que a pessoa está vendo na área dela. e fala, nossa, isso tem uma relação boa com o que eu estou pesquisando aqui. Você quer deixar algum recado para quem nos assiste no canal Arqueologia Alternativa? Primeiro eu queria agradecer para falar obrigado, mas como? Eu queria agradecer e continue assistindo Arqueologia Alternativa. Que ótimo. E até a próxima. Muito tchau. E aí